Oi, oi meninas! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês os moldes das calcinhas em PDF fio duplo. Vocês me pediram muito, 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 muito. E hoje eu vim gravar o vídeo para vocês falando que eu estou vendendo também os moldes das calcinhas fio duplo. Tenho também da calcinha tradicional e da calcinha infantil. Então vamos lá. Ó, quem ficar até o final do vídeo tem uma surpresa. Então a gente não perca, é uma surpresa muito boa. Ó, os moldes estão, o pacote MG e GG estão por R$ 9,99. Então quem se interessar me chama lá no WhatsApp 77 999 19 12 32. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as calcinhas que eu tenho os moldes. Olha, são esse modelo de calcinha. Gente, essa renda aqui em cima fica a critério de vocês, se vocês querem colocar ou não, tá bom? Olha, a parte do bumbum fio duplo, tá vendo? Ela é muito boa, muito confortável e muito boa para vender. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa grana vendendo esse modelo dessa calcinha. A N, olha, a G e a GG. São calcinhas ótimas, maravilhosas, vale super a pena vocês estarem comprando esse molde. É investimento, gente, nem que for para fazer para vocês, mas é muito bom. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre os moldes. Para quem comprar, para vocês não ficarem na dúvida. Então vamos lá aos moldes. Olha, o da calcinha M, gente, eles estão em folha de A4. Vocês mandem mensagem para mim no meu WhatsApp, 77-999-1912-32, que aí eu vou passar para vocês. Eles estão em folha de A4, vocês levem e imprimem, tá bom? O seu molde vai vir desse jeito. Olha, aqui é o molde da parte M. Tá esse risco aqui por causa da renda, fica a critério de vocês, se vocês querem colocar ou não. Se vocês não querem, vocês simplesmente tirem. Aqui vocês vão cortar dobrado, tá vendo? Aqui vai ficar na dobra do tecido. E aqui é o fundo. Ó, a parte de trás, que é a parte do fio, ela tá assim, tá vendo? Ah, essa parte aqui vocês vão cortar duas vezes, porque ela é fio duplo, né, gente? Ela tem um tecido duplo, então essa daqui vocês têm que cortar duas vezes. Tá escrito, tá tudo escrito, viu, gente? Mas eu tô explicando pra na hora que vocês for usar, vocês não ficarem com dúvida. A G. Aqui, ó, vocês vão cortar dobrado também, ó, dobrado. Viu? E aqui é a parte da renda, igual eu falei, isso fica a critério de vocês. O fundo. Aqui, gente, é um pedaço restante da calcinha G, que é da parte fio duplo. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão chegar e vai colocar assim, ó. Viu? Não tem erro. Vocês vão recortar, ó. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, me manda mensagem lá no meu WhatsApp. E a GG também é a mesma coisa. Vocês vão cortar dobrado. Aqui é o pedaço restante. Que vai faltar, tá vendo? Na calcinha GG. E pra quem ficou até o final do vídeo, vamos à surpresa. Gente, quem me mandar mensagem lá no WhatsApp, 7799991232. Vocês me mandam a mensagem desse jeito. Vim do melhor canal de costura do YouTube. Pra quem me mandar mensagem assim, esses moldes vão ficar a R$4,99. Pela metade do preço, os três moldes. Então, vocês gostaram? Foi muito bom ficar até o final do vídeo, não foi? Então, gente, tô esperando a mensagem de vocês lá. Pra gente combinar tudo certinho. Ó, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.